Presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Martão e Coelho, o dólar passou de 4 reais. Como é que você viu isso aí? Nós batemos um recorde negativo depois de quase 15 anos, porque em 2002, na mudança do Fernando Henrique para o Lula, foi que o dólar atingiu 3,95. Agora batemos a 4,05 e a tendência, segundo os especialistas, é que nós cheguemos a 4,50. Qual é a consequência disso? A consequência é a retração, que já é grande, a retração econômica e um aumento da inflação. São duas forças antagônicas, o que só piora a situação da população. Isso é questão artificial ou é da economia mesmo? Não, é da economia, porque na verdade o Brasil está perdendo o seu grau de crédito lá fora e isso faz com que haja fuga de capital e, tendo fuga de capital, o dólar tende a subir. Isso é natural, faz parte da economia. E a alternativa, qual é? A alternativa, de uma forma ou de outra, nós estamos com um problema sério, porque a alternativa era que o governo, o executivo e o parlamento se entenderem e tomávamos algumas decisões que são traumáticas, nós sabemos, mas o governo sem força, o parlamento medindo força, quer dizer, fritando a presença da república. O melhor do mundo era a renúncia da presidente.